Quem tem mulher que namora, quem tem burro e vacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora Eu aburro e vacador, eu corto ele, mas fora A mulher namorada, ele é um pastor e manda embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma pisã Tem muita sogra em trinqueira e tem violeiro embrulhão Com o prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em trinqueira eu dou de laço dobrado O prisioneiro embrulhão, com meus versos estão coimbrados Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Jesus Em Minas e o Brusselino de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, caúcho é rei da coxilha Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito, pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meus pagodes tá mandando O bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano No repique da viola, balancei o chão banhando Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou-me embora, minha Goiás tá me esperando Adeus que eu já vou-me embora, minha mulher tá me esperando Muito bem, Sr. Ciro Deixa eu ver, agora tem que olhar Caiu a flor Boa noite Vocês spawnam Canal Cral Pasou A A Cidade A